Educação é o propósito de vida, é dedicação, é o desenvolvimento pleno do indivíduo, é missão, é amor. É com esse objetivo que a Rede Batista de Educação foi fundada, visando a formação integral do ser humano nas principais dimensões da vida. Uma rede educacional com 17 unidades de ensino, presente em 10 cidades brasileiras, e que há mais de um século dedica-se à oferta de uma educação diferenciada por meio de instituições de ensino e programas educacionais. A Rede Batista é mantida pela Convenção Batista Mineira e se destaca pelo seu alto padrão de qualidade e seriedade, mantendo um relacionamento maduro entre a cultura, a fé e a ciência. Com as unidades do Colégio Batista Mineiro e o Colégio Batista Brasil, a Rede Batista de Educação atua da educação infantil ao ensino médio, unindo o melhor do conhecimento científico aos valores e princípios cristãos. Com uma equipe docente altamente qualificada e focada em sólidos processos de ensino-aprendizagem e aliado ao constante investimento em tecnologia educacional, os estudantes dos colégios da Rede Batista alcançam anualmente excelentes colocações em desafios acadêmicos. Olimpíadas do conhecimento, além de inúmeras aprovações em vestibulares e expressivos resultados no Enem. A Rede Batista acredita que a educação é capaz de transformar a sociedade, por isso mantém há mais de 20 anos uma unidade social em Nova Contagem, Minas Gerais, com ensino, material escolar e alimentação gratuitos para mais de 500 crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. São milhares de famílias que, ao longo dos anos, têm a oportunidade de serem impactadas por uma instituição que transforma vidas e reconstrói histórias. Como instituição confessional cristã, a Rede Batista conta com a área de capelania para atender e acolher toda a comunidade escolar, incluindo colaboradores, estudantes e famílias, por meio de assistência espiritual e do ensino de valores e princípios cristãos à luz da Palavra de Deus. Integra também a Rede Batista de Educação, o Instituto Exis, responsável pelos programas BENE, Formação Ética e Sócio-Emocional e Projeto de Vida, Desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar de alto nível acadêmico, o Programa BENE é um projeto de educação cuja proposta alia habilidades socioemocionais ao desenvolvimento de valores éticos e morais. E o projeto de vida que se inicia no ensino fundamental é uma ferramenta desenvolvida para orientar e preparar os estudantes para sonhar, construir e projetar um futuro brilhante. Tudo isso aliado a um material didático envolvedor, bem ilustrado e com propostas de ação para a vivência de estudantes e de suas famílias. Para potencializar as habilidades dos estudantes, integram a Rede Batista de Educação as escolas de idiomas, música e esportes. São escolas de apoio que oferecem um serviço de qualidade alinhado à missão da instituição de ofertar educação integral nas principais dimensões da vida. Com as escolas de idiomas, música e esportes, o estudante tem a possibilidade de desenvolver o espírito esportivo por meio de competições em todo o Brasil, conhecer novas culturas nos intercâmbios para o exterior e adquirir disciplina e melhorar a comunicação. Essa é a Rede Batista de Educação, um grupo educacional que promove a educação integral do ser humano por meio de instituições de ensino de excelência e programas educacionais pautados em virtudes morais cristãs para que o pensar e o agir dos seus estudantes resultem em ações éticas em prol de uma sociedade mais justa e solidária.